A gente não pode não falar da história do jumento. Então, quer dizer, você já falou que se vestiu de mulher gata, né? Tem um uhu hoje que bomba nas redes sociais. Agora eu quero saber da história do jumento. Que história é essa? Mas teve antes a queima do sofá também. Ah, teve a queima do sofá. Vamos começar com a queima do sofá. O que aconteceu com a queima do sofá? Eu peguei um jogo de sofá e mandei comprar gasolina. Enchirei gasolina, mandei tacar fogo, minha filha. Isso na TV? Na TV. E qual era o mote? Ué! Queima total de monstruado da Silver Design. Tá tudo pegando fogo por aqui. Menina, o negócio pegou fogo mesmo. Jesus Cristo é o Senhor. Quase que o fogo chega lá na lua. Pegou, menina, a fumaça pra tudo que é canto. Não, eu fico imaginando a sua equipe trabalhando com você. Mulher. Tendo que colocar as coisas em praça, as suas ideias em prática. Mas foi legal. Foi, claro, vendeu. No vídeo ficou lindo. Aquela fumaça naquele fogão saindo. E eu lá no meio, gritando, chamando. Menina, pelo amor de Deus, foi maravilhoso. Aí eu digo, vou ter... Isso marca as pessoas, né? Marcam. Os consumidores até hoje, né? A gente aqui mesmo, todo mundo quer vir falar com você. Que nem que meia o bordão. Só pra gosto. Ou então o primeiro pagamento é só pra janeiro. Isso na rua, o pessoal falou, é a mulher gato, ou é só pra gosto, ou é só pra janeiro. E eles sempre, esses bordões acabaram fixando na cabeça das pessoas, né? Sim. E o do jumento? Então, eu falei pro meu diretor, o Marcelo Kleber, que trabalha comigo já faz praticamente... Eu fundei a empresa, ele veio trabalhar comigo. É meu diretor. Então ele já conhece suas ideias. Minhas presepadas todas. Mas essa acho que ele não esperava. Eu falei, Marcelo, aluga um jegue pra mim. Ele falou, meu Deus do céu, ele paulista. São Bernardo do Campo. Nunca viu nenhum jegue. Ele nunca tinha visto. Aí eu digo, aluga um jegue pra mim. Ele disse, o que é? Eu falei, não, aluga um jegue, vê como é que faz pra ele chegar até aqui na Raposo Tavares. Ele disse, tá bom, vou correr atrás, né? Você tá mandando? Sim. Mas assim, eu falei, traz o jegue. Quando você trouxer o jegue, você fica sabendo. Aí me arrumei toda, cheguei na Raposo, caminhão grande, o jegue guardado, né? Aí eu disse, desce o jegue. Menina, quando descer o tal do jegue, o bicho dessa altura, eu disse, não, o jegue daqui é diferente demais do do Ceará. Isso não é o jegue. Que diabo de jegue grande é esse? Vou subir nesse bicho? Não. Menina, era uma mula. Eu disse, como é que eu vou subir nessa mula? Ele não sabia o que era o jegue, ele trouxe a múltipla, trouxe o que tem. Pois é, mas não tinha jegue em São Paulo. É, sim. Então não tinha jegue. Ele disse, como não tinha jegue, eu trouxe a mula. Eu falei, mas acontece que o jegue do Ceará, eu ando arrastando o pé pro chão. Como é que eu vou subir nesse bicho dessa altura? Falei, mas agora pagou o aluguel. Sim. Agora, minha filha, agora o dao desce. Descemos com o jegue pra rodovia. Subi no jegue. Falei pro menino, você vai puxando a corda, mas não mostra ele. Eu que tô dirigindo o jegue aqui. Eu que tô no comando. Sim. Sempre você no comando. Claro. E ele na cordinha lá puxando e eu lá em cima do jegue. Não importa do jeito que você quer vir passiva design, de Ferrari, de helicóptero e até de bula, minha gente. Genial. Mulher, foi sucesso total. Genial. O povo chegar na loja se acabando de rir. Tu acredita? Eu acredito. Mulher, pensa no fuzo aí. Porque, olha, você coloca vários roteiristas no chinelo com essas suas ideias. Olha, eu tenho muita criatividade. Muita.